As duas torcidas com parecer em peso, muito bom! E aí pessoal, aqui quem fala é o Oswaldo Potenza, e hoje nos comentários o meu amigo Guitardo. Boa tarde a todos! Vamos conferir mais esse amistoso! E os jogadores vão entrando em campo! E tá valendo! Isso! Se liga no replay! Aplausos E o seu companheiro! Bissoko! Aplausos E golaço! Gol! E ele não perdoa! E a torcida comemora! Se liga no replay! Aplausos E a torcida comemora! E a torcida comemora! E a torcida comemora! E o seu companheiro! Aplausos E a torcida comemora! Bateu pra cima! Gira de qualquer maneira Lateral Tega o lance Fui na cabeça Na bola E é gol E belo gol 3 a 0 Se liga no replay Eita Tentou cruzar Jutou Agora o gol Olaço 3 a 1 Se liga no replay Chegou no carrinho Fim de primeiro tempo Vamos dar uma conferida nos números da partida 3 a 1 Bom, Guitardo, o que você tem a dizer sobre esse primeiro tempo? Por enquanto a partida promete, espero que mantenha o ritmo Concordo com a sua opinião, agora vamos ver o que vai acontecer nesse segundo tempo Recomece o jogo E é falta Ele está bem concentrado Lateral Quase Tira de cabeça O que é isso? O goleiro está pedindo a pressão da barreira Pode ser agora Cuidado aí Foi nada Jutou Hoje ele está inspirado Passou de cabeça No mão na mão ele é invencido, Osval Tiro Tiro Tem que ter mais cuidado Cruzou Isso aí Olha o que ele tentou A bola no que entrar E a torcida se anima com a substituição Osvaldo, eles estão pressionando, mas está faltando caprichar na finalização O Bandeirinha levanta a bandeira Impedimento claro Vitor Vitor Conseguiu a vitória em uma partida bem disputada Bom, Guitardo, qual é a sua opinião sobre essa partida? Só uma partida emocionante, Osvaldo Boa análise, Guitardo Resolviu bem Osvaldo, também quero parabenizar a torcida que veio em peso Osvaldo, também quero parabenizar a torcida que veio em peso Vamos ficando por aqui Muito obrigado ao Guitardo pelos comentários Até a próxima Eu que agradeço Inscrevam-se no meu canal no YouTube Guitardo Songs Inscrevam-se no meu canal Inscrevam-se no meu canal